Yo Zonitas, mais algumas dicas pra como você se inscrever no canal, digo, subir de ela. E lembre-se, se você deixar o gostei, você vai subir, se não, já eras. A primeira dica é muito importante. Arranje tempo. Jogue em um momento que você esteja 100% focado e que não haja interrupções ou outras coisas. Escolha um horário bom. Por exemplo, de manhã é um ótimo horário pra você jogar ranqueado porque tem poucos jogadores e a amostragem é menor. Então se você joga realmente bem, é a sua chance de vencer jogadores que são inferiores a você. Mas se você não joga tão bem e quer encontrar times bons que consigam funcionar, o melhor horário vai ser de noite ou de madrugada, que é o horário que as pessoas mais estão logadas no LoLzinho. Segunda dica. Pick-offs ganham um jogo lindamente. Sério. Vá para a floresta e procure abates em pessoas perdidas ou jogadores desavisados. No bronze e no prato, o pessoal tem uma mania horrível de ir pro meio e forçar torres inexistentes ou objetivos que não existem também. O seu time não é um grupo de anime que tem que jogar 5 contra 5. Perde quem for pego desavisado tentando formar um bicho na floresta sozinho e ganha o time que consegue potencializar isso pra pegar um barão ou puxar um objetivo grande como inibidor. A terceira dica. Não emite o que os prós fazem. Cara, o Rumble não é OP. O Fizz, ele não é OP. Tem vários campeões que não são OPs e que o pessoal tá colocando como o único pick disponível porque virou alguém jogar com eles no campeonato. Sério, não faça isso. E se você não faz isso, aproveite pra pegar campeões que counterem esse meta. Sion, Riven e Kledd são ótimas escolhas contra o Rumble e que estão bem fortes no meta atual. Contra a Fizz, você pode usar a Kali, Laoi e Trindamer, que são escolhas bem fortes também. Claro que isso vai mudar, mas essa ideia continua. Estude o que está sendo escolhido pelos jogadores cabeça de melão. E bole uma forma de counterar eles porque eles estão em todos os jogos. Vou vencer, meu amigo. Quarta dica. A quarta dica é basicamente atrelada à terceira. Estude o meta e o que as pessoas estão seguindo. Arranje uma boa forma de ganhar. Encontre boas escolhas contra os campeões que a galera tá escolhendo direto ou contra a estratégia que o pessoal tá fazendo. Você não precisa aprender a jogar com 99 campeões e saber tudo do jogo. Você só precisa saber como counterar Lúcia se o Lúcia for a escolha que todos estão jogando. Ou Kate ou Vane. Porque as pessoas sempre acabam jogando com um desses três. Se você se dar bem contra quem joga com esses três campeões, então você vai subir. A quinta dica. Pare de ser orgulhoso. Sério, o orgulho cega. E cega demais. Tem gente que faz o build de penetração no Lúcia achando que é o que faz ele ficar OP. Mas tá preso no prata ou bronze e não entende porquê. Ainda mais que ele tá jogando com o campeão OP e fazendo o build OP. Então. O Lúcia de penetração é um dos piores campeões do jogo. Mas o Lúcia com o build novo da Rei Destruída e Cutela e Bota de Armadura tem sido o melhor campeão do Soloquil junto com o Kogimal. Então se você gosta muito do Lúcia de penetração, aceite que ele não presta mais e continue adiante. Chegou a hora de partir pro próximo. Sério, porque o Lúcia já se foi e foi há muito tempo. Assim como a Sivir já se foi. Assim como muitos outros também. Então se você gosta muito de um campeão ou outro, aceite que ele pode mudar de patch em patch. E também se tornar um campeão extremamente ruim. E que essa talvez seja a hora de você mudar de escolha. Claro que você pode continuar jogando com o campeão que você quiser, do jeito que você quiser. Mas depois não reclame de não estar subindo. Porque mesmo se você ficar fidado de Lúcia com penetração, você pode acabar perdendo. Sexta e mais importante dica. Não se estresse ao The Rage. Você não está na partida pra ser carregado nem pra carregar. Você está lá para se destacar, pra fazer a diferença e pra não perder a rota ou a selva. Se você perdeu a selva pro caçador inimigo, a culpa é sua. Se você perdeu a rota, a culpa também é sua. Independente de você ter sido gankado sete vezes ou não. Porque se você foi pego em um gank, a culpa foi totalmente sua. Então, antes de apontar os erros do caçador, que também perdeu. Pense que você poderia ter feito melhor. Porque você tem que ter essa mentalidade. De que vai ter vários jogos. Não é um, dois ou três. Mais de trinta. E esses jogos que você tem, você tem que ter a cabeça fria nele. Senão você vai perder por seu esquentadinho. Sétima e última dica. Jogue várias partidas. Sério. Não ache que uma partida, pronto, acabou. Jogue muitas partidas. Teste, experencie, conheça e cresça no jogo. Então, não fique preso a um ou dois campeões também. Se você quer subir, a melhor opção é você focar em um ou dois campeões. Mas se você quer conhecer o jogo, é uma ótima oportunidade pra você subir de ela aprendendo a jogar também. Eu espero que essas sete dicas façam você subir de ela. Bom, boa sorte a vocês, Alnitas. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o gostei aí. E até o próximo vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo.